Vai dar BD, vai dar, vai dar BD, vai dar Vai dar BD, vai dar, vai dar BD, vai dar Valida sua matriz que ela começou sem Vai dar BD, vai dar, vai dar BD, vai Vai dar BD, vai dar, vai dar BD, vai Vai dar BD, vai dar, vai dar BD, vai Vai dar BD, vai dar, vai dar BD, vai Vai dar BD, vai dar, vai dar BD, vai dar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho